Olá pessoal, eu sou o Luciano Gimenez das Capas de Menes Garage. Nós fabricamos e comercializamos capas em polietileno transparente de alta densidade, com emendas soldadas a quente e um resistente elástico de 11 milímetros na barra. Ela é leve, fácil de dobrar e guardar, transparente, resistente, impermeável, ela não é descartável. Porém, o uso indicado é para ambientes cobertos e níveis da ação do vento e sol. Capas de Menes Garage, proteção e visibilidade a um custo acessível. Veja o link na descrição do vídeo. Fala aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Estou falando para você que Chapecó está trazendo muitos caras legais como o Dani, o Piá da Kombi Cortada. Piá da Kombi Cortada. Por que Piá da Kombi Cortada? Cara, na verdade isso aí surgiu nos encontros, o pessoal, a maioria de quem chega para visitar, olha, normalmente conhece uma Kombi, uma Kombi normal de passageiro, furgão que seja, e a Kombi picape é bem rara, então o pessoal pede se foi cortada, porque existem muitas pessoas que cortavam para trabalhar, e daí eles me pedem, vai, é cortado, você comprou assim ou você que cortou? Daí os guris começaram a zoar de mim. É mais para te sacanear, então. Mas eu aderi ao apelido, né? Piá da Kombi Cortada. Ô galera, pelo amor de Deus, mano, não fica zoando o Dani não, mano. Só porque ele tem uma Kombi picape, ele não foi cortado não, é original. É original, mas eu gosto desse apelido, até tem adesivo e tal, é uma marca registrada, na verdade. Pegou. Pegou, pegou e daí tu sabe, ficar brabo é pior, né? Exato, pior. É, então tem que aceitar que dói menos. É isso aí. Então é isso, a gente está aqui com o Dani, o Piá da Kombi Cortada, que é o nosso último carro da temporada, da segunda temporada Chapecó, nesse rolê incrível que foi o AirVoox Chapecó Meeting. Então a gente está aqui para trazer mais um conteúdo bacana dessa Kombi. Mano, que Kombi linda. É, estamos mexendo, cada dia tem um projeto diferente, né? Então a gente nunca para, é uma coisa que nunca para. Às vezes tem que dar uma paradinha, tem outros projetos, outros veículos na coleção, então tem que dar uma parada. Mas ela está bem do meu gosto, sabe? Foi, desde que eu tirei a da restauração, fazem cinco anos, então até lá a gente vai rodando, vai mexendo, vai acertando. Caramba, já tem cinco anos que você está aqui. Essa Kombi, na verdade, assim, Marcos, esse ano, esse ano, assim, em junho, fez dez anos que eu tenho ela, tá? Caramba! Esse ano é de aniversário, eu tenho dez anos que eu comprei ela. É. Então é dez anos que ela está comigo. Mas você fez do zero? Como é que foi, Dani? Cara, porque assim, cara, como a gente estava brincando agora aqui, é o Dani da piada Kombi cortada, a Kombi hoje, a corujinha, salão, já é, está difícil da gente achar. Imagine uma Kombi cabritinha dessa. Como é que foi isso para você? Como é que você achou esse carro? E qual é o estado que ela chegou? Na verdade, assim, Marcos, a minha ideia inicial era uma Kombi normal, de passageiro, seja lá, furgão, era a ideia principal. Sempre via nos filmes, sempre procurando no Google e tal. Surgiu essa Kombi, passei no posto da polícia rodoviária, que eu moro pertinho, um quilômetro. Essa Kombi estava lá no pátio, aprendida com adesivo lá no lado direito. Vende-se! Mentira! Ah, na hora parei. Peguei o número do cara, liguei. Eu disse, cara, o que aconteceu? Bah, essa Kombi foi aprendida porque eu tinha o documento atrasado, eu tinha rebaixado ela e tal. Mas eu vou vender ela. Disse, cara, mas quanto vai querer da Kombi? Eu disse, cara, vou precisar de uns 9 mil e 500. Eu disse, cara, mas 9 mil. Imagina isso, Marcos, 10 anos atrás, 9 mil e 500. Era a maior grana. Cara, eu tinha um palio 97, valia 7 pila. Tu imagina que eu vendi o meu palio, me vendei dinheiro e apareci com a joinha em casa. A mulher queria te matar. Não, eu era solteiro. Imagina a minha mãe. Menos mal. A minha mãe, caramba, a minha mãe veio fora. O que que tá fazendo da tua vida? Vender um caro por causa disso. Falhando, não tinha limpador, não tinha o banco do carona, o cara tinha mandado arumar. Cara, você imagina, falhando, o cabeçote rachado. 9 mil reais a Kombi. Cara, foi um empecilho. Pra convencer a mãe até que foi indo, foi indo aprimorando, arumando. Mas é bem complicado pra família aceitar um carro antigo. Pô, imagina, você compara um carro teoricamente novo. Você desfazer de um carro novo pra entrar pra eles, um carro velho. Ele fala, não, você não tem nada na cabeça, né? Não tem nada. E daí o que acontece? Se eu fosse vender o carro, sobrasse dinheiro pra comprar a Kombi, não. Eu emendei dinheiro pra comprar e tinha carumar ainda. Tinha carumar motor, tinha carumar pneu, não tinha freio. Enfim, eu comprei só o documento, basicamente a caroceria da Kombi. Que ano que ela é, Dani? Ela é uma 74. 74. Antes que você comece a falar mais alguma coisa dela, eu vou dar uma voltinha. Cara, a Kombi, ela é muito engraçada, porque ela já de salão, ela já é linda. A picape, então, cara, ela é de um charme. Ela é de um charme tão grande. Ó, aqui, ó, só pelo escapamentinho fat boy que tá aqui, ela deve esconder alguns segredos que o Dani vai contar pra gente. Mas é um carro, cara. Olha a caçamba do carro. Muito bem feita. Essa aqui, Marcos, ó, um detalhe. Essa caçamba aqui é original de fábrica, tá? Tá. Essa nunca foi mexida, ó, a solda. Claro, ela tá, tem bastante marcas de uso, porque eu carrego moto em cima, tem uma boracha que coloco. Mas ela é original de fábrica, então, essa suave... Você sabe dizer pra gente que está, a galera que está assistindo, pra mim, eu não consigo, ainda não entendi, como, eu não sei o que, todos os vídeos a gente acaba aprendendo. Como que a galera consegue identificar quando um assoalho é original? Cara, normalmente você identifica pelas essas marcas, ó. Isso aqui é tudo solda original das travessas, ó. Ela é solda e as calandragens. A maioria troca o sualho, o desenho não é o mesmo. E essas soldas, né, que é originária da Kombi mesmo. O único reparo que eu tive que fazer aqui, ó. Essa parte aqui, porque ela tinha a caroceria de madeira, então, a caroceria de madeira ficava sendo depositada a sujeira. Tá. Então, aqui sempre acumulava água também, né? E nesses detalhes aqui, ó, ela tem os quadradinhos nos cantos, era onde que ela tinha o buraco que era preso a caroceria. Então, eu fiz só o remendinho, que é a parte lisa, e foi feito aquele reparo lá. O restante, o sualho só foi pintado, lixado e pintado. Muito lindo. Cara, como é que ela entrou pra você? Você falou que pegou ela no pátio da polícia. Eu imagino, porque assim, toda vez que eu passo num pátio da polícia na estrada, eu imagino aqueles carros todos deteriorados no sol e no tempo. E, cara, chega a dar dó de olhar. Ela estava em quais condições, mano? Não vai me dizer que ela estava deplorável ou ainda deu tempo de se salvar e fazer pouca coisa? Como foi, né? Na verdade, é assim, Marcos, ela foi presa recentemente, no que eu olhei lá, que estava o anúncio, que vi ela. Eu passo todo dia ali. Então, eu passava todo dia. Qual cidade era? Eu sou de Concórdia. Concórdia. Então, eu passo todo dia. Então, foi presa num sábado e eu vi numa segunda. Então, eu fico uns três, quatro dias de pátio. Ela não ficou apreendida por um longo tempo, né? Ela ficou apreendida até o guri regularizar a questão de documentação e suspensão, né? Então, não ficou apreendida há anos, em pátio, vai para leilão, essas coisas, não. Legal. Ela era só apreendida por causa de documentação e suspensão. E qual que era o estado geral dela, assim, Dani? Cara, como toda... Hoje em dia, porque o pessoal diz que uma picape é uma caminhonetinha rara. Tá. Por que motivo? Eles usam muito para trabalho. Então, uma Kombi assim, o pessoal carregava... O antigo Donalds que carregou para mim dois mil quilos de areia em cima. Meu Deus do céu. E isso tinha carosser de madeira. Então, uma carosser de madeira que pese uns 300 quilos no mínimo. Ó, sofreu, hein, velho? Sofreu. A parte traseira era bem da suspensão, toda deteriorada, a extorsão ali era toda soldada. Fui no evento uma vez, passei uma lombada, desmaiou a Kombi. Cara, pensa a judiada. Sofrimento, coitadinha. Sofrimento, sofrimento. Sofreu na vida porque era para trabalho. Não tinha uma Kombi dessa, soldava, vá, vamos tocar mais dois meses, mais três meses. O segredo era você fazer dinheiro dela. Não era um veículo para coleção. A pessoa almejava, vá, vamos trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Como hoje você pega qualquer caminhonete moderno, uma Saveiro, uma S10, uma Triton. Você vai botar na tua empresa, você vai ligar, vou cuidar dela. Não, deu certo o tempo, você vende e deu, né? É isso aí. É para faturar. E como ela era da época, né? Eles usavam para trabalho, era um utilitário. Muito bom. Ela era azul já, Dani? Ou você, assim? Porque essa cor, eu não me lembro, Vaga, você que tem a Kombi pode ajudar melhor. Essa era uma cor original de época desse carro ou não? Na verdade, assim, Marcos, essa Kombi, originalmente de plaqueta, ela é uma Kombi azul-caissara, que seria o azul-calcinha. O famoso azul-calcinha. O azul-calcinha. Mas aí o que acontece, na época que eu fui restaurar ela, em Concórdia tinha uma picapezinha que já era corujinha azul-caissara e tinha mais duas Kombi de passageiros normais, que era o azul-caissara. Eu disse, cara, vou tentar... Mais uma não dá, né? Mais uma, disse, a cidade já é pequena. Eu pensei, barra, falavam, barra, pinta Dove Blue. É, uma cor, né? É, legal. Eu disse, cara, tem a do Cris aqui do Chapecó. Boa, verdade. Inclusive, vendeu, né? Vendeu, mas aí é outra picape. Eu disse, cara, não vou queimar o cara, a gente tem uma amizade, né? Eu disse, cara, vou procurar na tabela de cores da Volks uma cor compatível. Tá. Eu peguei azul Niagra 73, que é uma cor muito rara de achar em Kombi. Exatamente. Eu já vi muito em Fusca. Fusca tem bastante, Fusca tem bastante. Mas em Kombi, não. E ela é bem parecida com o azul Dove, claro. Exato. E até chutar Dove Blue aqui. É, em termos, vou dizer assim, mas não tanto na claridade, mas na sombra. Mas ela é uma cor muito bonita e rara de achar em Kombis, né? Porque é uma cor 73, que seria um ano anterior à fabricação dela, né? Muito bom. E a parte de carroceria, fora ali que você falou que já estava meio que deterioradinho, o restante geral, assim, você precisou fazer muita funilaria, Daniel? Ou você ainda estava em estado geral muito bom? Porque a parte de cabine também dessas Kombinhas sofre demais, né, cara? Cara, a cabine, assim, se eu te contar, ela tinha os habituais estragos de Kombi, que seria para-lama, sempre tem podrezinho, a frente, ali na frente, sempre está podrezinho, que é embaixo do para-choque, onde quem filtra sempre é água. Isso. É, outra coisa, no soalho, dentro, tinha os dois remendinhos, foi feito de cada canto do soalho, fora disso, ela estava a gabina muito boa, assim, a gabina não tem muito, não tinha muito deteriorado, mas era a parte de estrutura, né? Então, quando que eu tive aquele acidente que eu falei para você, que eu passei a lombada, e ela pegou porção, eu pensei, é duas opções, ou pego essa Kombi vendo, arrumo ela, dou um trato, vendo, ou vou fazer ela. Direito. Direito, fazer gabarito. Cara, e dinheiro para isso? O projeto inicial era para gastar 40 mil. Ah, não, porque o chamador 15 mil, mas um negocinho, pá. Cara, e daí você vai e começa uma pecinha, outro, Mercado Livre, meu, Mercado Livre já tem frete grátis, lá, do tanto que eu comprei peça. E vai indo. Só que como que nós vamos recuperar? Recuperar um chaxiço de uma Kombi antiga, assim? Cara, não tem, tu tem que trocar as barras, soalho, ah, é um empecilho. Difícil. Apareceu um amigo meu, bah, Dani, eu tenho uma Kombi do Senai, uma Kombi Clipper do Senai, que eles utilizaram lá para fazer aula de mecânica, e eles têm até a questão do carpezinho no salão. Ela é zero, a única coisa que foi desmanchada a mecânica, a caroceria dela é zero. Tá muito bonita. Cara, eles vão vender para desmanche. Consigo prater por mil reais com o eixo dianteiro, com os bolachão ali, que seriam as homocinéticas e tal, a caroceria inteira da Kombi. Eu pensei, para que que eu vou remendar uma estrutura antiga, se eu posso adequar uma estrutura que tenha freio a disco, tenha hidrovácuo e tenha homocinética? Ah, levei duas Kombi lá para o meu chapeador, levei duas, uma rodando e outra. Se vira nos 30. Cara, vamos fazer, vamos mudar, e ele foi meio contrário e tal. Ele disse, cara, mas eu acho que é melhor do que nós estarmos mexendo, porque ela já está toda estruturada, e é só você recortar, porque a base de uma estrutura de uma Kombi 74 para uma 95 altera pouca coisa. Muda mais parte mecânica, seria eixo, enfim, sistema de transmissão. Cara, tiramos a gabina, parecia um caminhãozinho, sabe? Tu tira a gabina fora, tira a caroceria, fomos enxertando e mexendo, até muitas fotos no meu face. Cara, foi indo, só alegria. Porque você concilia uma estrutura de uma Kombi clássica, como uma corujinha, com uma mecânica moderna, uma Kombi 95, 96. Então você tem conforto, pela questão da suspensão, que altera a homocinética, não fica negativa para andar baixa. Você tem o freio a disco e hidrováculo. Tudo modernizado e tudo melhor. E você olha uma Kombi assim, e você diz, é uma Kombi originalzinha, uma Kombi corujinha. Claro, por trás ela tem toda uma estrutura. É bom para viajar, econômica. Mais confiável. Confiável. Depois disso, eu tinha o motorzinho dela, 1600. Carburador normal, um carburador. Cara, vamos mexer nisso aí e tal. Um amigo meu, eu tenho um motor 1600, estou tirando uma Kombi injetado 2002. Que é o que está aí? Tu não quer comprar? Você não acredita. Vamos aproveitar, vamos abrir ali para ver? Vamos ver se a gente consegue mostrar esse motorzinho, enquanto você vai falando para a gente. É. Porque assim, a gente, toda vez que a gente pensa numa coruja, toda vez que a gente pensa numa coruja, a gente pensa no motor 1500, que é o motor original. É, é um carburadorzinho, simples, com um, né? Enfim, claro, assim, Marcos, hoje, eu vou te contar a história desse motor, hoje você vê, ele está todo esteticamente original, assim, teve as polias, alguma coisa que eu alterei. Tá. Mas quando que eu, o projeto inicial, quando eu montei ela, que eu saí andando, eu comprei um kit da Porsche, sabe aquela ventoinha da Porsche e tal. Ah, aquelas Porsche e tal. Cara, coisa mais linda do mundo. Pensa no negócio, coisa mais linda do mundo. O problema daquilo é o que? 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 Eu tenho um radiador de óleo e tudo. E mesmo assim você derreteu? Caramba! Eu tenho ainda, ela tem bomba externa, ela tem filtro, ela tem radiador de óleo, então ela vai em torno de 4 litros hoje no sistema inteiro dela de refrigeração. É, originalmente é 2,5. 2,5. Então, o que acontece? Tirei aquilo lá, fui numa viagem, derretiu o motor, voltei no guinche e tal, eu botei esse sistema aqui no original, com a pelinha deslocada, tendo, continua mesmo com o rotor original. Ela está com a injeção da Kombi original, né? É, na verdade, assim, ela estava com a injeção original da Kombi. É o que eu digo ali? O corpo de injeção? O corpo de borboleta, sim. Tá. Ela tinha o sistema operacional, a placa. O módulo. O módulo, tudo de uma Kombi injetada 2002. Tá. Só que estava muito dando problema, aquela injeção, ela dá muito problema com o tempo. Exatamente. Foi feito o quê? Agora no fim do ano, levei lá pro guri que faz pra mim, o eletricista, a gente salou uma FT 450. Nossa, que legal. É, pra resolver essa questão de problema, de falhas e tal. Além disso, ela é uma injeção muito completa, então ela até traz a questão de giro, você tem, regula a corte de giro. Consegue tirar mais coisa do motorzinho, né? O proveito, tem o TPS, você cuida a temperatura de óleo de motor, você cuida a temperatura de entrada de ar. Então, que é muito importante pra uma Kombi. É isso aí. Então, a gente não tinha, você sabe que o voo que só tem duas luzinhas, você falha uma, você derreta o motor, né? Exatamente. Isso. Você não sabe, ah, tô andando num dia que nem hoje, andando uma BR em termos de 90, 100 por hora, você não sabe que temperatura do motor. Só vai notar quando pega fogo ou lua a luz. Ou quando derrete tudo mesmo. Eu monitoro, sempre ela trabalha em torno de 90, 92 graus no dia quente. Então, já chegou assim. E é muito bom, 92 graus tá ideal. É, é ideal. Claro, claro que teve picos no forte de um verão que eu fui lá pra Panambi, que é um bairro de vento. 100 graus. Tava 115, mas daí a gente esticava, né? Tava andando bem. Pé embaixo. Claro, só que isso é um pico, né? Não seguiu direto. Mas antes com a capela antiga, a medição parada, ela dava 120 no lado esquerdo, porque ela não ventilava. Então, na verdade, ela tá dando menos temperatura do que com o kit de refrigeração que tinha anteriormente, né? Então, esse motorzinho é um motor 1600 originalzinho, sem muito trabalho ou tem retrabalho. Não tem trabalho nenhum, não tem comando, não tem nada. Ele foi feito torque, como era vindo de fábrica. O meu amigo que tá aqui, que participa com o nosso evento, ele tem uma retífica, ele fez pra mim. Então, ele tem o motor injetado, mas com a configuração original. A única coisa é a injeção, que fiz a questão de dinamômetro pra gente acertar e tal. Ela dá hoje, não dá muito CV, tá? Porque ela tá original, ela dá 48 de roda. Tá, mas é bom. Dá em média o quê? Um 65 de motor? O motor originalmente, esse motor dá 65. Mas aí, 65 no nível do mar e tal, que é aquelas tabelas de montadora. Então, ela dando esses 48 CVs de roda, é muito bom pra uma Kombi. É. Uma Kombi de 1500 quilos. Tem bastante. O que deve mandar bem é o torque. Deve ter o quê? Uns 15 de torque aí? 12. Cara, não pedir relatório lá de torque, mas ele comparando com o Fusca Itamar original, ele dá mais CV do que um Itamar original. Caramba! É, em termos, porque tu consegue mexer mapa, né? Muito legal! É, um Fusca Itamar seria carburado, então aqui tu consegue mexer mapa pra tu trabalhar. Você chegou a falar de suspensão, te ficou mais confortável. O que que você tem de suspensão nesse carro aí, Dani? Cara, inicialmente eu tenho o eixo, o eixo é da Kombi originalmente, que seria da Clipper, que eu tirei a base da estrutura. Tá. Ela é encurtada 12 centímetros. 12 centímetros? 6 cada lado. Ah, no total de 12. Total de 12, 6 cada lado. Ela tem tores preparadas Razor. Tá. E ela tem também, ela tem também manga roletada. Tá. Manga invertida roletada. Manga invertida roletada, ela tem sistema de direção de palio. Eu tinha inicialmente de palio, eu e o meu mecânico a gente fez de palio, vendo vídeos na internet. Agora, início do ano, eu alterei ela para o sistema de Monza. Porque ela trabalhava muito, como ela é encurtada. Positiva. É. O setor do Monza ficava com o bracinho muito perto. É isso aí. Então, ela trocava conforme o peso que você carregava, ela trocava muito de abertura de roda. É isso aí. Como ia pneu. A gente botou de Monza. Ó. A quem tem Kombi chora, ó. Nossa. Parado. Parado. Um dedo, ó. Parado. Isso que nós estamos na grama. Exatamente. O asfalto é melhor ainda. Nossa. E o legal que isso aí também tira todas aquelas folgas, né? Não, não tem nenhuma folga. É. Ó. Isso aqui você anda em 100 por hora no asfalto, solta a direção. É que nem um carro moderno, direção mecânica. Nossa, que legal. É. Mas fica dirigível, fica mais dirigível o carro na mão? Na mão, na mão. É muito boa de andar firme, estável, não é? Eu já, quando eu comprei a Kombi, é a faixa, que nem filme. The Hollywood, é faixa amarela, faixa branca, faixa amarela, faixa branca. Era assim. Verdade, verdade. Eu tenho prática porque não tombava Kombi porque eu sabia dirigir. Mas se pega um que não sabe dirigir Kombi, capota. Muito bom. E essas rodas, Dani? Qual que é as rodas que tá aí? Porque eu tô vendo, mano, que essas rodas é meio diferente. Não é umas rodas que os caras costumam pôr em Kombi, assim. Não é original dela, né? Na verdade, é assim, Marcos. Antes, quando eu tava com ela, antes de restaurar, eu tinha as rodas nela da Manjels, cromada, que é da hora época do Porsche 356. Tá. Que é a Manjels 5.5 de Tala. Aham. Eu queria colocar elas nesse projeto. Só que o problema é o seguinte, que essa Kombi, como ela utiliza a parte mecânica de uma Kombi Clipper, ela tem furação 5215. Isso. E eu tô usando rodas do Fusca 1200, roda Brás. Que é 5205. Então, ela tem o adaptador. Então, você tem o adaptador e outro segredo. Na traseira, eu adaptei freio a disco. Ela tem freio a disco na traseira também. Nossa, que legal, mano. Então, atrás aí tem o adaptador e tem mais a questão do freio a disco. Isso tudo vai jogando pra fora, né? Vai jogando. Então, se você ver aqui, ó. Aqui ainda passa um pouquinho de espaço, ó. Nem um dedo. Então, você imagina com Tala 5.5 com pneu 95. Nossa, ia ficar muito justo. Nem entrava, nem entra. Nem entra, né? E daí as rodinhas, coisa mais linda do mundo, eu não ia dessoldar ela e trabalhar no offset, não. Eu disse, cara, vou botar o quê? Vamos botar umas rodinhas 15. Procurando na internet. Bah! Do Fusquinha 1200, que é semelhante a Kombi original. É, mas que é toda fechada a do 1200, né? É. A Kombi original da Kombi também é da 74. Ela é o mesmo desenho dela, claro. Só que ela é Tala 5. Só que a questão dela é que ela é roda 14. E hoje você não tem opção. Pneu 14 você não usa. Tá difícil, né, Dani? Difícil. E eu uso um 5.5, então não tem essa medida na 14. Tem um 4.5 que seria do casinho antigo. Então é muito fininho. Um 5.5 já é muito estreitinho. Um 4.5 é menor ainda. Então eu coloquei a Tala 5 na dianteira e a Tala 5.5 na traseira. E pneu? Pneu eu uso um 5.5 60. Smartizão básico mesmo. O normal de Vox, que hoje a galera só usa esse pneu que é... Tradicional. É delay. É isso, é isso. E a traseira eu uso um 9.5 60.15, que é por causa do motor e tal. A gente utiliza, utiliza pra... Teve trampo pra colocar atrás com essas rodas? Porque o... Não, não é. Probe certinho. Porque geralmente a galera usa um 8.5, né, na traseira de câmbio. É, eu sempre usei o 9.5. É a medida assim, é a máxima que eu consigo utilizar o 9.5. Tá. Porque eu uso facão regulável, facão regulável dropado. Então, às vezes é um empecilho um pouquinho pra tu tirar ali. Mas tem a manha. A boraxeira, às vezes, vou lá pra meter a mão. Não, cara, deixa que eu tiro porque ela tem a jogadinha pra tirar. Boa. Mas antigamente eu tinha nela caixa de Brasília, quando ela antes ia restaurar. Com os drops, cara, tinha que desmontar... Mó trampo. É, mó trampo. Então, o que foi feito? Mãe, uma outra pergunta que eu não sei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. De repente você souber, por favor, nos corrija. As Kombis Corujinha Salão, ela tem a Luxo e tem a Standard. A Luxo, uma característica da Luxo são os frisos, né, de carroceria. E duas cores. A picape também tem essas versões ou não? A picape, até, Marcos, se você filmar aqui, ó, o pessoal pede, né? Ah, por que você não fez uma tapeçaria e tal? Isso aqui é original dela. A Kombi não existe, a Kombi, a picape, as únicas opções que você tinha de escolher era com ar quente e a cor. Tá. As duas cores. Essa Kombi aqui, ela não veio com ar quente, ela é original sem ar quente, ó. Ah, é verdade. Você pega as Kombis aqui, ó, ela tem uma abertura, uma maleta para refrigerar, para a questão de ar no para-brisa. Sim, sim. Ela não veio. Então, ela é uma básica da básica. Então, ela não tem esse sistema. Ela vinha com o Eucatex nas laterais. O famoso papelão, que não é papelão, é o Eucatex, né? Como vem o Fusca 1200, que não é do Caetano, é o mesmo sistema. Ou o pé de boi. É, o que ele tinha. O pé de boi. Ou 1200 pé de boi, né? Ou 1300. Ele vem com essa cartela, que é normal, é uma cartelinha no teto também. Os bancos... Olha que legal, cara. Ela é... Isso, ela é cartela de porta. Isso, ela é simples, é um carpezão e deu. Os bancos dela, hoje eu estou com uma tapeçaria de 10 anos atrás. Então, esses bancos foram feitos na época que ela era ratona. Então, eu não pensei muito na originalidade. Ela é caramela. O original dela, pelo ano, ela é preta, tá? Tá. O banco é todo preto. Muito legal. Posso abrir? Vou abrir aqui. Olha... É, na verdade... Que capricho, cara. Que legal. Na verdade, é assim, Marcos. Aqui, ó, tem bastante buraco porque tinha um som aqui. Ah. Eu tinha uma... Não, mas cara, impecável. É, um tapume que tinha som. A gente escondeu o som, né? E na parte interna, você não fez mais? Não fez nada, né, cara? Hum... Não precisou, né? É, na verdade, a interna está bem básica, assim. Eu botei o quê? A questão das pedaleiras da Amp, o roller, a alavanca runner também. É, o arinho... É necessário, né? Essas alavancas tem que ter, né, Dani? É, qualidade. Aqui te deu o lojinho da... Da... Da Cronomac? Da Cronomac. O arinho do volante ali, que também comprei um acessório faz pouco. Botei o Safari. Olha, que legal. Que é muito bom quando eu vou pra praia, Floripa, Bah... Não tem coisa melhor na beira-mar dar uma... Dá uma volta com o Safari. Dianteiro e traseiro ainda. É, o ar condicionado da Kombi é o Safari. Tem que ter. Dianteiro e traseiro. É muito bom dele. Foi legal que o Dani teve tanto capricho que até a parte de alumínio aqui, a parte de inox, ele pintou da cor do carro, porque acaba ficando embutido disfarçado, vamos dizer assim, né? Fica mais bonito. Marcos, eu na verdade, assim ó, esse Safari eu tinha comprado na cor branca. Só que a cor branca é utilizada nas Kombi quando que é luxo, que a parte de cima é branca. Ficava muito estranho. Ah, que é tipo sai blusa, assim, né? Isso, daí ficava muito estranho, daí faz pouco tempo que eu pedi pra pintar da cor do carro pra não ficar tão estranha, né? Muito. Tão estranha, né? Cara, a interna do carro é simples e objetiva. O volante eu achei muito bacana esse aro aqui, né? Você comprou onde esse aro? É, no Mercado Livre tem, mas claro, é um acessório, né? Na época não vinha, ela só tem o botãozinho, como que eu tenho em casa guardado, então ele é assim. Outra curiosidade que o pessoal fala de Kombi, o pessoal às vezes não sabe que esse botão o pessoal vai falar, ah, esse botão é adaptado, né? Adaptado Fusca. A Kombi 73 pra cima, ela utiliza a chave, essa chave de seta também não é original, essa chave de seta é da Kombi mais antiga. Ela utiliza a chave de seta igual a do Fusca 1500, que é a preta, grande, e ela utiliza esses botões chatinhos. E o puta merda é preto. E esse botão é pra quê, Dani? Esse botão é pra quê? É do limpador e da luz. Ah, verdade. O puxadorzinho, a Kombi 73 pra cima, ela tem essa curiosidade, essas mudanças que o pessoal às vezes não sabe, que ela utiliza toda a parte inteira, que seriam os puxadores, isso aqui é chatinho, a chave de seta muda, o volante continua branco, mas a interna dele é toda preta, os detalhes do puta merda é preto. E na frente, a questão do símbolo, até 73 ela vem com o símbolo estampado, ele vem com o símbolo plotado, que seria esse aqui. Não, ele só tem o símbolo na chapa, na própria chapa. Não, ele tem esse símbolo superior. Ah, o acabamento em cima. O acabamento encaixado. O símbolo aqui na verdade não é na lata, é como se fosse um emblema mesmo. Esse aqui, Marcos, ele é sobreposto, mas ele tem embaixo o estampado, porque o ano da minha, eles já começaram a estampar na lata, mas eu coloquei porque dá um detalhe, ela fica com um detalhe mais antigo, mas embaixo ela tem o sobressalento, só que como você vai pintar fica estranho, então só coloquei. Muito chique, velho. Então tem esse detalhe, a portinhola do combustível, outra coisa. Até 74 ela vem com a portinhola com a famosa chavezinha. A chavezinha. E 75, que é o último ano da Corujinha, ela não tem nada. É como a Clipper, ela é só uma tampinha com mola. Muito bom. Esse acessório aqui, Dani, aqui seria tipo um... uma paradinha, como se fosse, na verdade, como se fosse para a gente embarcar, mas eu acho que é mais um acessório mesmo, né, cara? Não é funcional ou é? Esse aqui, na verdade, é afim estético. O agorizado diz que é para cortar as pernas dos motoboyes que vem, né? Mas enfim... Olha aí, cara. Ele seria um apoio, né? Claro, porque a Kombi originalmente ela é bem alta, tá? Tu utiliza pneu 185 ou R14, então ela é bem altão. Então seria um apoio para subir, né? Claro que nessa aqui não tem funcionalidade nenhuma, porque é só esteticamente, né? Um acessório. Você que é conhecedor, tu acha que como foi feito aquele símbolo lá? Da Vox ali, ó? É. Meu Deus, velho. Aí você me pegou, velho. Sei lá, foi tipo aquela bagagem de ferrar cavalo, sei lá. Cara, assim, ó. Eu tinha um projeto lá, essa Kombi aqui, você imagina sem aquelas ripas ali. Ficava todo azul. É, ia ficar muito azul. Aí eu disse para o meu amigo, que é colega do clube. Eu disse, cara, vamos fazer umas tábuas. Ele é marceneiro de fim de semana, sabe? Tem umas maquininhas lá, ele faz algumas coisas. Vamos fazer um negócio diferente para Kombi e tal. Ele veio as madeiras lá e ele começou. Cara, quando eu vi que ele veio com aquele símbolo ali, ele é todo encaixado, Marcos. Aquela parte maior, ela é encaixada. Aquela outra parte, é tudo madeirinha encaixada uma dentro da outra. Sério, velho. Meu Deus. Ela é toda encaixada, ó. Aqui, ó. Na verdade, então, é como se fosse um tabuleiro. Um tabuleiro, todo encaixadinho. O cara foi encaixadinho. E as falhas, ele pegava a serragezinha com cola na cor da madeira ali e preenchia. Olha que lindo. Parece que, tipo, sabe quando aquele negócio que o cara faz igual de churrasqueira que queima na peça? É isso aí. Não, mas ó. Alterizado, né? Nossa, que lindo. Detalhes, enfim. Lindo, lindo. É por isso que seu carro é o que é, né? Quando eu falei com o Caetano e outro, ano passado, quando a gente viu ela aqui, eu falei, cara, eu queria gravar esse carro da próxima vez, porque além dela ser uma corujinha picape que já é difícil, ela tem umas peculiaridades que só o Dani poderia fazer mesmo, porque o bicho é caprichoso e que... É, na verdade, na verdade, Marcos, como eu falei, a gente fala, às vezes tá ali tomando uma cerveja, conversando, a gente fala, né, dos carros e tal. Eu até cuido bastante dela, mas tem muito, muito de detalhes. A galera que conhece a Kombi já vê, né, tem um detalhezinho aqui e lá e tal. Por quê? É uma Kombi que eu uso, é uma Kombi que eu chego, estaciono ali, não importa se tem uma poeira, se chove. Vou pra praia com ela, tem muito lugar que tá enferrujadinho, por quê? Eu vou pra praia... Tem que usar, isso mesmo. Eu vou pra Jurerê Internacional, cara, eu ando em Jurerê, passa os caras de Ferrari, lá os caras nem olham, passa a Kombi e os caras babam, porque é uma coisa diferente. É. Então a gente viaja, usa. Ela não vou dizer que é ratona, eu já tive Fusca-aratão. Cara, é legal. Essa aqui não é ratona, mas eu tô... Eu cuido dela, mas... Mas não se apega tanto também. Fica suave, fica tranquilo. Suave. E eu não tenho só ela de carro antigo, moto, então a gente sai um evento com ela, o DeVolks vem com ela, no evento de antigo vai com um caminhão, é... Então às vezes ela fica dois meses em casa guardadinha. Muito bom. A pergunta que não quer calar. Eu sei que você é metódico e chato pra caramba, como um monte de caras passam por aqui. Tem alguma coisa pra fazer nesse carro ainda? Tem, cara. O que você faria de diferente aí ainda? O próximo projeto que eu tô pensando nela, assim, eu sinto bastante quando eu vou viajar longe, praia, enfim, pegar 101, relação. Eu tenho nela a relação hoje, 839, porque a 736, que é a original dela, é muito curta. A gente trabalha em viagens aqui na região, é bastante íngreme, então é uma relação boa. Eu botei 839, que é da Kombi Flex, como ela trabalha com a questão de homocinética, então utilizo ela. Não é uma relação muito longa, como o pessoal de São Paulo usa 831, 833 a Kombi, anda só rodovia boa, reta, vai embora, a Kombi é muito pesada. Então essa aqui, na nossa região, anda beleza. Vai pra 101, você sente que ela trabalha muito com alto giro acima dos 100. É isso aí. Então eu tô pensando, vendo os vídeos seus lá no canal. Uma quinta marcha. Você me indicou um cara bacana lá, eu vou trabalhar botar quinta marcha nela. Puta que legal. O último projetinho que eu fiz nela, assim, o último investimento que eu fiz no início do ano, foi a Futec 450. Boa. O último upgrade que eu fiz foi esse. Então a gente tá sempre investindo, né? Que a mulher não saiba, né? Agora ela vai saber. Eu casei faz pouco tempo, então ela fica... Qual o nome dela? Franciele. Franciele. É... Não vou apanhar, vou apanhar. Não, não. Não pega no pé dele. Fica tranquilo que a Kombi vale 5 mil reais, mano. É baratinho. Tudo é baratinho. Não fala isso. Fica com marcha custa 500 reais. É tudo baratinho. É tudo barato aí. Qualquer mil reais aí. Resolve o nosso problema. Pinta e tal, né? Meu irmão. Ah, eu acho que assim, não poderia ter sido diferente a gente encerrar a nossa segunda temporada aqui em Chapecó com esse carro lindo e maravilhoso. Queria te agradecer a oportunidade de você estar aqui com a gente. Tirou um pouquinho do seu tempo pra estar aqui, né? Falando um pouquinho do seu projeto. Obrigado pela oportunidade. É, Marcos. Assim, ó. Eu agradeço você. Toda vez... Ano passado a gente tava aqui junto também, conversou. Batemos uma papo, né? A gente tá ali no quiosque. É cerveja, é carne. Quem vem, troca ideia, conversa. Às vezes passa o dia que a gente nunca vê. E agradecer os guris também. É um baita lugar. Um baita evento. Verdade. É um lugar muito bonito. É... Pra nossa região, claro. A gente tá trabalhando... Você conhece pessoas que frequentam os teus vídeos do Brasil todo aqui. A gente tem em torno de 500 carros de vox. Exatamente. É um baita evento pra região. A região é pequena. A gente mora no interior. Então, uma estrutura bela. Que tem lago, tem quiosque, tem sombra, tem... Cara, tem showzinho do Galo. Então, o Caetano, gurizada do AirVox. Cara, atencioso. Parabéns, né? Então, detalhe, parabéns. A gente sempre... Todo ano. Esse ano, daqui a pouco a gente diz, Caetano, pô, ano que vem, o quiosque é nosso. Por quê? Faça chuva, faça só. A gente tá aqui. Eu sei que você também tá junto com nós, né? É isso aí. É, Marcos. Então, evento que é sucesso, você tá do lado. Tem que tá vindo. É. Então, é isso. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Rapaziada, segunda temporada foi um sucesso. Vocês viram os vídeos do evento, foi legal pra caramba. E a gente, como eu falei pra você, não podia ser diferente a gente encerrar essa segunda temporada com essa combinha linda e maravilhosa. Certo? Meu irmão Dani, obrigado. Ano que vem, 2024. Estaremos aqui mais uma vez prestigiando. Vamos juntos. Talvez com novidades, né? Quem sabe. Vamos atualizar. Tem um ano ainda, né? Um ano tem, mano. Muita coisa. 365 dias pra... Muita coisa vai rolar. Muita água para o lá até lá. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito ainda no nosso canal. Já se inscreva, curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer nosso parça e amigo Dani. E a sua combinha corujinha picape aqui pro nosso canal. Fechou? Tamo junto. Valeu, Zafo. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.